Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje nós vamos estar trabalhando na nossa primeira aula com o nosso livro Letrar. Então, todo mundo corre aí pegar o livro Letrar, certo? Então, vamos lá, pessoal, para o nosso livro Letrar, certo? Nós vamos abrir o nosso livro Letrar lá na página 42, 43, 44 e 45. Vamos observar aqui. Conheça a ficha do biscoito de gengibre. Conhecer algumas informações do personagem biscoito de gengibre. Então, o biscoito de gengibre, o nascimento, quando ele nasceu? Quando ele foi posto no forno, o tamanho dele era 30 centímetros. As habilidades, correr muito rápido. As preferências, fazer com que as pessoas o persigam. Curiosidade, também é conhecido como homem biscoito. Então, aqui foi apresentado algumas características do biscoito de gengibre. Aqui na página 43, nós vamos estar registrando informações sobre vocês. Então, cada um vai estar registrando. Agora, preencha uma ficha sobre você. Vão estar anotando aqui o nascimento de vocês. O tamanho de vocês. As habilidades. Vocês têm habilidades em quê? Preferências. Quais são as preferências de vocês? E a curiosidade. Então, essa aqui é uma ficha de vocês. Algo particular que cada um vai estar registrando. Virando a página, lá na página 44, temos história, tim-tim, por tim-tim. Mapa da história. Acompanhe novamente a leitura da história do biscoito de gengibre e preencha o mapa. Então, vocês podem estar retomando nessa parte, né? A história do biscoito de gengibre. Podem estar assistindo novamente, ou também vocês podem estar lendo, né? Juntamente com o familiar de vocês, né? O livrinho do biscoito de gengibre. E vão observar. Qual é o título? Anotar aqui. Aqui. Os cenários da história. Quais foram os cenários da história? Vão estar dizendo. Um nesse espaço, um nesse. Virando a página, 45. Quais são os personagens? Vão anotar os personagens, né? Lá da história. Primeira parte da história. Então, vocês vão estar, né? Aqui. Podem estar registrando aqui, né? Nesse espaço. A primeira parte da história, né? E aqui. Como você descreve o biscoito de gengibre? Ele tem agilidade, ele é rápido. Como ele é? Podem estar registrando aqui, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula de hoje. Um beijo a todos.